Olá, esse é o Boas Impressões e eu sou o professor José Pires. O Boas Impressões é um programa que abre um espaço para discutirmos assuntos relevantes da indústria gráfica. Hoje comigo, meu convidado é o engenheiro Flávio Botana, consultor, professor da graduação e pós-graduação da Faculdade Senai de Tecnologia Gráfica, que já trabalhou em diversas empresas como PURT, Abril e Geográfico. É autor de diversos artigos dentro do nosso setor. Botana, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer. Botana, para a gente começar esse nosso papo, como você vê as novas tendências, quais são as tendências que você considera mais importantes dentro do mercado gráfico? Bom, não dá para falar em tendências sem falar de internet. Falar do que a internet mudou no mundo de uma forma geral, na nossa vida, é um pouco chover no molhado. Porém, quando a gente olha a indústria gráfica, isso tem uma relevância ainda maior. Por quê? Se nós olharmos a forma como as empresas trabalhavam há 20 anos atrás, a forma como elas trabalham hoje, vamos supor uma metalúrgica saindo do ramo gráfico, toda a forma de administrar, de comprar, de vender, mudou porque a internet veio aí. E a internet basicamente mudou tudo isso porque ela mudou o jeito das pessoas se comunicarem. Agora, nós da indústria gráfica estamos no mundo da comunicação. Então, veja que, além de ter mexido com tudo isso que mexeu com todo mundo, no nosso caso, mexeu no cerne da indústria, no que a gente faz, que é a comunicação. Portanto, tudo o que envolve comunicação revolucionou nos últimos 15 anos. Como a indústria gráfica está nesse meio, ela sofreu essa revolução dentro. Nós podemos ver, reparem o jornal de hoje, ele é completamente diferente, a estrutura do jornal é diferente de um jornal de 15 anos atrás. Uma revista é diferente. O jornal hoje, ninguém mais compra jornal para ler as notícias, você vai ver a notícia na internet. Então, você busca já análise. Então, mudou o conceito da indústria. E aí, mudando isso, muda o tipo de profissional, o tipo de equipamento, muda tudo. Revista, mesma coisa. Se a gente falar da área de impressos de segurança, impressos de segurança, 15 anos atrás, a mola mestra era o talon de cheque, que hoje é um bicho em extinção. Quase nem existe. Quase nem existe. Foi substituído pelo cartão, que tem uma tiragem muito menor, é outra tecnologia de impressão, é tudo diferente. Então, a empresa que vivia de fazer talon de cheque, vai ter que se repensar. Se falarmos de nota fiscal, com a nota fiscal eletrônica, o mercado sumiu. E, a gente fala, os livros agora, acho que o ano passado, 2010, foi o ano de se discutir os e-books. Vai acabar o livro, não vai acabar o livro, como é que ele vai ser? E, certamente, as editoras e as gráficas vão sofrer efeito disso. Então, pelo fato de nós trabalharmos com comunicação, e a comunicação está tendo essa revolução, isso certamente vai ter efeito na estrutura da nossa empresa. Tem um artigo do Peter Drucker, de 2000, excelente, onde ele compara justamente a questão da revolução industrial com a revolução da informação. E ele faz um paralelo muito interessante, porque a revolução industrial, e aí ele fala da época do trem a vapor, que ela reduziu distâncias. E aí ele comenta que o e-commerce, na revolução da informação, acabou com as distâncias. Hoje, comprar um livro numa livraria ou comprar na China é mais ou menos a mesma coisa. Se você entrar pela internet, quando faz, de onde vende tudo. Então, o fato é que... E essa transformação, ele se dá no artigo, mexe com as elites, mexe com o tipo de profissional, mexe com a sociedade como um todo. Então, a gente está sofrendo isso, e nós, na indústria gráfica, que fazemos parte desse processo de comunicação, sofremos mais intensamente. E a indústria gráfica, ela passa, então, de ser uma indústria que pensava só em imprimir substrato. Nós tínhamos esse problema de estar pensando em imprimir só em substrato, em papel, em plástico e tudo mais. E hoje a gente tem que pensar numa indústria de comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma frase que o papel, e é fato, a gente gostando ou não, ele cristaliza a informação. Então, quer dizer, toda vez que você coloca uma informação no papel, é a informação daquele momento. E essa informação, ela não muda mais. Eu lembro que quando eu comecei como consultor numa empresa, a minha ideia era acabar com a OS de papel. Por quê? Porque a OS ficava velha, aí tinha alterações. E aí brincavam comigo e falavam assim, pô, você como gráfica quer acabar com o papel. Mas é fato, é fato. Quando você registra num jornal uma informação, se essa informação fica velha, o jornal está velho. Se você tem isso na internet, você muda a informação e rapidamente ela está atualizada. Então, toda a indústria gráfica, ela vai ter que se entender desse processo. Aonde a informação cristalizada não é problema e aonde é. E ela vai ter que se compor para virar uma indústria produtiva, lucrativa, nesse novo mundo. Se não, corre o risco de ficar fora do tempo. E é um novo mundo, uma nova tecnologia. Eu lembro de alguns historiadores dizendo que o século XX foi completamente atípico, porque ele trouxe uma velocidade de 500 anos e menos de 100 anos. Então, você faz umas... as mudanças foram muito grandes. Isso traz para nós, que trabalhamos com a impressão da comunicação, a gente sempre pensou na impressão da comunicação no substrato, hoje nós temos que viver com tecnologias diferenciadas, não é? Sem dúvida. Você vê, essa questão da cristalização da informação, se a gente pensar na razão de ser da impressão digital, foi justamente reduzir esse tempo. Há 20 anos atrás, uma revista, ela levava 30 dias entre fechar a sua última matéria e ela ir para a banca. Hoje isso é absolutamente impensável. Mudou tudo. O mundo dá muitas voltas em 30 anos. Hoje mais do que 30. E nós temos que estar preparados para isso. Então, acho que as próprias tecnologias que vêm aparecendo, além do jeito de fazer a coisa, as próprias tecnologias, elas estão buscando a adaptação desse mundo. Tem. Eu não tenho dúvida. A aplicação da tecnologia, ela é importante no nosso mundo. Mas saber utilizar as ferramentas que tem dentro da gráfica, as tecnologias que tem dentro da gráfica também, é fundamental. Só faz sentido, no mundo dos negócios, que é o mundo que a gente vive, só faz sentido tecnologia aplicada. Sim. Tecnologia pela tecnologia. Então, o desafio é desenvolver tecnologias e que transforma nossas empresas em centros mais produtivos e lucrativos. E isso daí a gente muda também a característica de quem opera tudo isso. As pessoas que comandam, que gerenciam, que até são operadores dessas tecnologias, muda esse conceito. Tem um conceito interessante nessa questão da tecnologia, que são as tecnologias disruptivas. Aquela ideia de uma tecnologia que não é uma evolução do processo anterior, mas é você quebrar o que existe e fazer de novo. Acho que o exemplo clássico de tecnologia disruptiva é a máquina fotográfica digital, onde todo o processo, tudo que existia anteriormente, sumiu rapidamente por uma tecnologia nova. Que é, ela é disruptiva por quê? Ela é mais fácil, mais amigável, às vezes mais barata. Então, o usuário abandona o que existe e adota essa tecnologia nova. Se nós formos ver na indústria gráfica, nós temos alguns casos de tecnologia disruptiva. Acho que o caso mais marcante foi a pré-impressão, né? A pré-impressão, final da década de 80, década de 90, o processo da pré-impressão modificou. Então, as empresas ou destruíram o que existia e faziam outra, ou algumas morreram e algumas nasceram. E isso foi caso típico. Então, realmente, a forma antiga de fazer pré-impressão desapareceu. O retocador, o montador, desapareceu. Existe, existe. Assim como existe o disco de vinil ainda mais. A tecnologia nova, ela ocupa todo o espaço. E quem não estiver preparado para essa adaptação, como na época da pré-impressão, morreu. várias empresas grandes, fortes, rapidamente sumiram porque o mercado dela onde ela é especialista e sumiu. Eu tenho um caso de uma gráfica que era especializada em fazer capas de long plates, os antigos long plates de vinil. ele tinha máquinas específicas para isso, em dois anos não tinha mais disco de vinil. Ele teve que se repensar. Então, a gente tem vários casos. A própria impressão digital, como nós falamos, ela é um jeito novo. Se você quer ser digital, você tem que pensar no momento. Você vê que hoje a gente percebe muitos esforços de empresas tentando se adaptar para ter o melhor dos mundos, dos dois, para conseguir viver nesse novo mundo. e é mandatório. Vai ter que fazer isso, se não, corre o risco de ficar obsoleto. As coisas mudam hoje com uma velocidade muito grande. Então, até que algumas pessoas têm dificuldade de se adaptar. Até porque vende um mercado que era muito tranquilo antes. Com a abertura de mercado, você traz máquinas a um custo menor, inclusive, porque deixa de ter uma série de entraves administrativas para você trazer as máquinas. Esse mundo mudou. Já mudou. Ele já é outra coisa. Então, a tecnologia hoje chega no Brasil, acredito que no mesmo, quase em online haletime, do que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, para nós. A diferença, existe uma diferença ainda de tempo aí, de uma tecnologia chegando, em uma tecnologia que está se desenvolvendo lá, mas é muito menor do que já foi. E os empresários vão ter que ter uma preocupação muito grande com o retorno de investimento. Por quê? Porque uma máquina gráfica bem cuidada, ela dura 15 anos. Mais do que isso, na verdade. 15 anos é a idade da internet. Então, olha o que o mundo mudou em 15 anos. Então, uma máquina que eu compro hoje, ela vai estar viva daqui a 15 anos. Como é que vai estar o mundo daqui a 15 anos? Então, eu preciso cada vez mais. É muito comum ouvir de vendedor de máquina impressora digital, clientes que compram uma máquina que em quatro anos, pagam uma máquina que em quatro anos está completamente obsoleta pelas novas tecnologias. Então, o empresário tem que procurar retorno de investimento muito rápido. Por quê? Não por depreciação técnica, mas por obsolescência mesmo. Ele vai ter que ser muito mais assertivo no que ele está fazendo. Certamente. Porque aquele feeling que ele tinha, mais ou menos, no equipamento que ele comprava, que mais ou menos ele achava. Hoje, a necessidade de ser mais assertivo, até porque a competitividade do mercado é inteligente. E agora, esse novo mercado traz também novas pessoas para trabalhar. Como é que você enxerga esse pessoal que está entrando no mercado hoje, que é uma garotada que nasce mexendo na internet, nasce mexendo em videogame, onde as coisas são tudo rápido. Hoje, muitas vezes, não tem muita paciência. A famosa geração social. Eu vejo o seguinte, eu acho isso muito legal. O jeitão da geração Y, eu acho muito legal. E se eu não achasse, ia ser a mesma coisa, porque vai ser assim. O mundo vai estar rodando nessa velocidade. Mas, o que nós precisamos fazer é preparar esses jovens, para que eles sejam rápidos, mas não percam os conceitos. Uma coisa... Um cara que eu gosto muito, é o Mário Sérgio Cortella. E, numa entrevista recente dele, ele falava assim, nós temos que ser rápidos, não temos que ter pressa. São duas coisas diferentes. É diferente. Então, a ideia da geração Y, da geração digital, é que tudo é muito rápido. E isso é bom. Agora, eu não posso perder os conceitos. Então, o que eu acho que nós precisamos estar sempre passando para essa geração nova e assim sucessivamente é qual vai ser a tecnologia daqui a cinco anos? Não faço ideia. Mas, eu tenho que ter bons conceitos para que eu esteja preparado para o que vier. Nós precisamos ensinar essas novas gerações. Elas precisam aprender a aprender. Porque o que você fala hoje, o conceito que existe hoje, não sei se vai existir daqui a três, cinco anos. Então, o que as pessoas precisam é gostar do novo. A ideia da resistência, que é uma coisa muito comum que vem ao longo dos anos, vai ser uma barreira cada vez mais difícil. Porque nós vamos ter que abandonar o que nós fizemos. Não é mais a próxima geração que vai questionar os nossos atos. Nós mesmos, daqui a dois anos, vamos questionar o que nós fizemos. Quem não tiver esse desprendimento, quem se agarrar no que fez, vai ficar velho muito rápido. A história é importante, mas não viver na história. É isso. E nós temos que preparar as pessoas para isso. Para que elas gostem de aprender, gostem do novo, se preparem para o desconhecido e saibam trabalhar nesse desconhecido com tranquilidade. É isso. Porque, vamos pensar, eu estou muito ligado nessa questão do e-book. Você vê, o e-book, no começo de 2010, era assunto de capa de revista. Ou quando a Amazon lançou o Kindle, como é que vai ser? Em um ano, o preço dos readers caiu. já temos dezenas de readers no mercado. E uma novidade atrás da outra. Aí, como é que faz isso as editoras? Como é que eu vou fazer o e-book? Já é uma coisa que já está dominada, já é tranquilo. Então, tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Agora, o que não acaba é um escritor numa ponta querendo escrever sua obra. E um leitor na outra querendo receber essa obra. Todo o resto é meio. Como vai ser? Se vai ser eletrônico, papel? Não sei. Agora, eu não acredito que a gente vai deixar de ter escritores. Deixar de ter repórteres querendo comunicar sua notícia. Deixar de ter empresas querendo divulgar seus produtos. Então, o mercado publicitário vai existir. O mercado editorial vai existir. Agora, se vai ser papel ou não vai ser papel, é outra questão. E esse é o desafio da indústria gráfica. Eu abri meu leque de opções para que eu me entenda num mundo de comunicação. E não ficar esperando quietinho na hora em que alguém queira pintar papel. Porque aí, aquela história, infelizmente, muita gente acha que tem um tamanho no mercado. O mercado gráfico, ele é muito grande. Ele não é pequeno. Nós não estamos, nós não podemos ficar presos a pintar papel, como você falou. Isso daí, nós temos condições, nós estamos preparados, eu posso até dizer para isso, para entrar com um mercado muito maior. Nós somos muito melhor preparados para fazer um mercado muito maior, atender um mercado, uma demanda muito maior, inclusive de e-books, inclusive de revistas eletrônicas, de jornais. Nós estamos mais preparados, nós conhecemos mais esse mundo. E podemos também agregar valor, porque o grande patrimônio, de novo, eu vou falar do Peter Drucker, o grande patrimônio é o cliente. Então, se você tem um cliente que confia em você, se tem um cliente que acredita no trabalho que você faz, você tem que entender as necessidades dele, de impressão ou não, e verificar aonde você pode agregar valor, aonde você pode tirar fardos do cliente e transformar isso em negócio. Então, a gente já vê gráficas trabalhando de forma muito séria, logística, sabe, pensando fora do quadrado, vendo outras possibilidades, já que você tem um cliente que é fiel, que gosta de você, que acredita em você, você pode fazer coisa. Se você vai imaginar um livro desde o momento em que ele está na cabeça do escritor até ele chegar na mão do leitor, tem inúmeros processos, onde alguns deles hoje estão nas mãos das gráficas. Por que não vão criar? Porque se você não fizer isso, alguém o fará. Sem dúvida. E aí, é a chance que nós temos de enxergar o mundo. Se você fala que o mercado gráfico é muito amplo. E eu concordo, o mercado de comunicação é muito maior. Muito maior. Porque é o mercado gráfico e mais uma série de outras coisas. Então, as empresas competentes têm que pensar nisso. Têm que desenvolver pessoas competentes para conseguir enxergar o negócio do cliente e entender como é que eu posso agregar valor para ele na situação que tem, na questão de comunicação. Ele tem que estar sempre enxergando o cliente. A visão dele será sempre o cliente. Eu queria agradecer ao Botana. Muito obrigado novamente. O Botana tem um blog chamado flavibotana.wordpress.com Acessem lá, conversem um pouquinho com o Botana que vai ser muito bom. Nós também, nós temos agora o nosso e-mail que é boasimpressões graf arroba gmail ponto com Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.